Um acidente foi registrado aqui na rodovia SE-170 que liga Lagarta a Riachão do Dantas e aqui próximo ao povoado Cruzeiro V a informação que o condutor de um veículo atingiu um ciclista na verdade um senhor né que descia aqui pela rodovia em uma bicicleta o condutor do veículo parou para prestar os primeiros socorros e acionou o SAMU o condutor do veículo ainda tentou desviar ele parou ali na frente e está aqui no local prestando os primeiros socorros juntamente aqui com o pessoal do SAMU a bicicleta do senhor não está aqui no local os familiares já levaram a bicicleta do senhor a bicicleta do senhor Tchau, tchau.